Se você é pequeno ou é grandão, com certeza já brincou de bolinha de sabão. Para fazer bolhas gigantes, coloque 100 ml de água filtrada em um pote. Coloque também meia colher de sobremesa de açúcar refinado. É o nosso ingrediente secreto. Misture bem devagar. Coloque 100 ml de detergente. E misture devagar novamente. Deixe a mistura descansar de um dia para o outro. Para fazer a varinha que vai fazer as bolhas, use barbante, um maior e um menor. Amarre as pontas do barbante menor em dois palitinhos de churrasco. Lembre-se de tirar as pontinhas dos palitos. Em seguida, faça o mesmo com o barbante maior. Só que antes de fechar do outro lado, passe um objeto para peso. Eu furei uma tampinha de garrafa plástica. Isso servirá para as cordas não embolarem na hora de fazer as bolhas. E então feche. Vai formar um sorriso assim, ó. Agora é só brincar. E brinque bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.